Oi, Norival, tudo bem? A professora Vanil tá aqui pra agradecer, ela quer agradecer aí por causa da limpeza da rua. Pode falar aí, professora. É só a voz ou a imagem? Não, tá te vendo, vai falando. Ó, em homenagem, eu não sei... Paulo Roberto Cheguinato, que é o vereador. Paulo Roberto, parabéns, congratulado, Língua Internacional. Eu fiquei super feliz, toda vizinhança ali dos pedaços, super feliz, que tá limpando a rua. É isso aí, precisa limpar sempre. Quem levou o comunicado pra ele foi o nosso amigo Dorival. Dorival. Dorival, seu nome tem que ser assim, Dora, Dora. Adoramos Dorival. Dorival tá pensando em Guarulhos, pensando na saúde. Parabéns, Dorival. Seu mundo seja, o seu universo, da sua família, seja de paz, amor, alegria. Feliz dia das mães. Cumprimenta as mães do seu universo. Sua sogra, sua mãe, sua vovó se... Aqui, ó, até porque o céu cumprimenta. Beijo no coração de todos. Campeão. E aí E aí Obrigado.